Agora vamos mudar de assunto, hein? Prudente, vândalos fizeram vários estragos em uma escola municipal no Jardim Morada do Sol, viu? As aulas do maternal tiveram que ser suspensa. Rubens Nakato tá por lá e ao vivo tem as informações pra gente. Qual que é a situação por aí, Nakato? Bom dia. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, por aqui, agora, nesse momento, situação normalizada já. A Secretaria de Educação veio aqui, já fez a limpeza das salas de aulas que foram ali, né, alvos dos vândalos. Também a pintura, né, das lousas, dos quadros negros ali que o pessoal acabou jogando tinta nas paredes, nas lousas, enfim. O pessoal já fez a limpeza. As aulas de manhã foram suspensas, porém, agora, na parte da tarde, no período da tarde, volta tudo ao normal. A gente, inclusive, tem imagens, né, fotos ali que o pessoal fez, inclusive, dessas salas de aula. No total, foram seis salas de aulas da parte, né, da ala infantil e também do maternal, que foram alvo ali de vandalismo. O pessoal pegou tinta guache, tinta acrílica, cola, jogou nas paredes, nas lousas, pegou também fita crepe, passou ali pelas carteiras que estavam empilhadas nas salas de aula, enfim. O pessoal teve que suspender essas aulas hoje, porque, afinal de contas, não tinha condição de receber os alunos nessa situação, né, né. Conforme ali ficou as salas de aulas, não tinha como receber os alunos. O único jeito foi suspender mesmo as aulas. Bom, foi um funcionário aqui da escola, que mora aqui no bairro, no Morada do Sol, que vem aqui todo fim de semana para fazer uma vistoria na escola. Quando ele abriu as salas de aula, essas salas de aula do ensino infantil e também do maternal, se deparou ali com essas cenas lamentáveis, né, Casa Grande. Daí, ele acionou a diretoria, a secretaria da escola, que por fim também acionou a polícia. A perícia esteve aqui na escola, tirou fotos, enfim, fez toda a perícia. A partir deste momento, agora, foi registrado um boletim de ocorrência, a partir deste momento, a investigação é da polícia. Essa escola aqui na Zona Norte atende cerca de 600 alunos, junto aí, né, com maternal, infantil e também educação fundamental, um, viu, Casa Grande. E só hoje de manhã, ainda segundo a diretoria da escola, cerca de 140 alunos ficaram sem atendimento. Casa Grande. É, prejudica, acaba atrapalhando toda a rotina de muitas famílias aí que precisam do atendimento da unidade escolar, e por conta de um bando de desocupado, um bando de vagabundo que vai e faz vandalismo em um bem público. Vamos ficar acompanhando, Nakato. Obrigado pelas informações ao vivo aí de Presidente Prudente, aqui na tela do nosso SBT Interior.